Bichinhos Feliz aqui no Balanço, olha só. Na cidade de Manhuaçu, o corpo de bombeiros foi acionado para realizar o salvamento de um filhote de gato que estava preso entre a lataria e componentes mecânicos de um carro. A ação ocorreu na região central da cidade. O sargento Alcinei e o cabo Talmo realizaram a retirada do gatinho feliz que não teve ferimento. Olha aí, Albuquerque Júnior, cachorrinhos felizes, agora um gatinho feliz para alegrar o dia do senhor, para o senhor ficar abençoado. Cachorrinho feliz em Patinga, cachorrinho feliz em Capelinha, agora gatinho feliz na cidade de Manhuaçu. Parabéns ao corpo de bombeiros por esse trabalho, viu?